Oi! Retomando as aulas de tecnologia de cosméticos, hoje eu vou ensinar vocês a manipular o famoso álcool gel, só que eu vou incrementar, eu vou dar uma colorida suave nele e vamos aromatizar um pouco, né? Então na apostila de tecnologia de cosméticos de vocês, nós temos, né? Eu dei um salto aqui, fui lá na aula prática 10, que demonstra como fazer uma base de gel, né? O gel, ele parece uma substância gelatinizada, mas na verdade ele é um polímero disperso na água. Então nós podemos fazer gels com derivados de celulose, com sílicas, silicatos e podemos fazer com polímeros sintéticos. Então hoje eu vou usar o polímero chamado carbopol, que é o ácido, o polímero do ácido carboxivinílico, né? Ele vem um pó, um pó branco, fininho, que dispersa na água. Ele não gosta muito da água ou do álcool, né? Nós vamos deixar ele dispersar um tempo. Então na verdade o segredo de preparar o gel é que você tem que fazer uma hidratação prévia. Então o que nós fizemos há 12 horas, há quase 24 horas atrás? Nós pesamos uma quantidade de ácido carboxivinílico, no caso aqui eu pesei 8 gramas e deixei em aproximadamente 500 ml de álcool etílico 70%. Esse álcool etílico aqui é o que nós preparamos aqui no nosso laboratório para usar nas clínicas da Univale, tá? É igualzinho àquilo que vocês aprenderam a fazer lá em farmacotética 2. Então nós pesamos aqui o ácido carboxivinílico, deixamos ele hidratar. Você está vendo que ele não está totalmente dissolvido, está turvo. E agora eu vou terminar de fazer o gel. Como é que eu faço agora? Agora eu coloco o restante do álcool, do etanol. Eu quero fazer aí, né? Aproximadamente aí um litro. Esse álcool etílico aqui ele é preparado com a técnica da farmacopéia brasileira. É aquela que a gente usa o termômetro e usa o alcoolômetro, tá? Nós aprendemos já a fazer isso em farmacotécnica 2. Você vê, o gel ainda está um pouco insolubilizado, mas isso vai melhorar com a agitação. E na hora que eu puder mexer no pH, né? O carbopal ele é ácido. Então quando você dispersa ele na água ou no álcool, ele forma uma mistura de pH baixo. Então se eu passar aqui o pH no trofito, a gente vai ver que o pH está baixo, tá? Então o gel não espessou nele, está uma solução fluida. Como é que funciona isso? Na hora de espessar, a gente vai subir o pH. Eu posso subir esse pH com hidróxido de sódio ou trietanolamina. Tá? Os dois, as duas substâncias são alcalinas. E quando elas vão sendo adicionadas na dispersão de carbopal, o pH está lá embaixo, vai subindo. E à medida que ele for subindo, esse gel vai dar uma cara de produto gelificado. Meu beck aqui está quase do tamanho de um tanque industrial, né? Uhum. Um litro. Esse gel meu aqui não vai ficar tão duro, porque eu quero colocar ele numa embalagem pump, né? Aquela embalagem que tem uma válvulazinha para você bater nela e poder dispersar na mão. Igual está acontecendo aí nas entradas do supermercado e em casa, né? Que nós colocamos. Só que o meu álcool gel aqui está quase pronto. Eu vou dar uma incrementada nele. Eu vou aromatizar, vou usar aroma de capim-limão e vou colorir ele de verde suave, tá? Por que você está colocando um aroma nele? Porque quando você coloca capim-limão e passa nas mãos, né? Sinaliza que, aquele aroma sinaliza que a mão foi acceptizada pelo álcool gel. Então, quando você percebe que as mãos mantêm o aroma, o álcool gel está presente. Então, seria uma espécie de marcador de que a sepsia aconteceu, né? Mas isso não é obrigatório. Isso é um enfeite, é um melhoramento que nós estamos propondo. Vou aproveitar aqui essa homogeneização e vou aromatizar, né? Quanto que eu coloco? Isso é a gosto de quem está manipulando. O quanto a gota aqui é aquele que demora a gotejar. Vamos agenizar. A parte mais demorada é fazer hidratação prévia. Ela pode demorar de 12 a 24 horas. E na indústria, também é assim que se faz? É. Nas vésperas do dia de manipular um gel capilar, né? Um gel do tipo álcool gel. Nós pesamos o polímero, o carbopol, e colocamos ele a hidratar. Seja com água ou com álcool 70, que é o meu caso. Essa aromatização aqui, queridos alunos, ela é a critéria de quem está desenvolvendo a forma. A do mercado, né? Que são comercializadas aí, não são aromatizadas. A máscara é mais difícil, né? Claro que o aroma do álcool vai ficar presente, né? Ele é que faz a sepsia. O veículo do gel é apenas para poder facilitar a aplicação. O produto ficar mais viscoso. Estou abusando aqui dos aromas, né? Vou dar uma colorida. Eu acho que o meu corante verdinho está acabando. E aí eu vou ter que cortejar ele diretamente. Olha, para você ver. Exagerou, né? Mas combina com o capim-limão. Faz um favor para mim, me auxiliar aqui, está me ajudando. Pega na geladeira, uma caixinha, com esses frasquinhos de corante. Acha um azul para mim. Vou dar uma nota de azul aqui, só para quebrar um pouco desse verde. Não, isso é essência. Aí. Aqui sou eu que estou inventando, gente. Eu vou colocar aqui uma gota desse azul, que é muito forte. Aí vocês é que mandam, né? Se eu vou mais, eu estou querendo mais uma. Bem capim, né? Vamos me xingar. Vamos falar que eu bati capim-limão no gel. Falsifiquei ele com capim-limão. De verdade, né? Bem aromatizado. Como é que a indústria controla isso? Você pode desenvolver a fórmula e determinar quanto de cada corante você põe e quantos ml de fragrância. Então, o laboratório, o setor de P&D, produto e desenvolvimento, ele pode normatizar isso. Determinar que na ficha de fabricação venha x ml ou x litros de fragrância e x gramas de corante. Aí, o almoxê de fardo pesa cada corante e manda já aquela quantidade só, né? Aqui, nós estamos criando uma forma, desenvolvendo. Eu vou parar de normatizar. Agora, eu vou espessar. Então, como eu falei para vocês, vocês podem usar dois espessantes. Vocês podem usar o hidróxido de sódio, N-O-H, e pode usar a trietanolamina, né? A trietanolamina, ele é um líquido escuro, escuro, viscoso, igual a glicerina. Ela é alcalina. Ela vai sendo adicionada no gel de carbapal e vai subir o pH dele. Quando isso acontecer, o gel vai endurecer. E vai melhorar um pouco desses cristais que estão aí. Olha lá, já deu uma despessada boa. E eu estou sentindo aqui que a espátula pesou. Enquanto você sobe ela lá, olha, já goteja um pouco. Vou colocar mais um pouco. Para colocar num frasco tão, bombinha, né? Para você pressurizar, a viscosidade já chegou no limite. Se você quiser ele mais espesso, você pode aumentar um pouco mais o pH. Segundo a literatura, a trietanolamina, ela vai subindo o pH do carbapal até chegar em 7. Aí em 7, ele aditinge a viscosidade máxima. Você pode desenvolver essa fórmula, né? Você pode calcular quantos ml de trietanolamina. Você vê que eu botei poucas gotas. E aí, olha, já espessou bastante. Mas ainda está fluido para colocar, perfeito para colocar em embalagens punk. que são essas embalagens, né? Que tem um bico de pato que você aperta nelas para poder sair. agitando rápido assim, ele vai formando bolhas de água. Essas bolhas vão incorporando dentro do gel, mas ele vai padronizando o pH também. Viu como é rápido? Vou colocar mais uma gota só para vocês verem o fenômeno. Uma gota de trietanolamina. Aí eu dei para o terminado, né? Se for para colocar em uma embalagem que o gel precisa estar mais fluido, perfeitamente. se você for colocar em uma bisnaga para poder carregar em bolsa, né? Eu dei lá no escritório, no local de trabalho, aí você pode endurecer um pouquinho mais. Mas eu estou satisfeito. Interessante que à medida que o pH vai subindo, ele vai ficando mais transparente. Então, o cabopó, ele é mais solúvel em pHs mais altos, mais elevados. Claro, né? Ele é um ácido. Apesar de ser um polímero, ele é um ácido. Aí está pronto o meu gel de álcool 70. O famoso álcool gel. E o meu ainda é colorido, aromatizado. Cheio de bolhas de ar incorporadas, que eu fiz de propósito para mostrar para vocês que essas estruturas brancas aí, são bolhas de ar que ficam incorporadas dentro da massa de gel. Alguns fabricantes colocam EDTA na formulação. Eu poderia ter até colocado. O EDTA evita a precipitação do ácido carboxidinílico. Às vezes, se ele for demorar para ser consumido, eles podem, nem os ácidos, podem precipitar na presença de metais, já que a cadeia é muito comprida. Aí você pode prevenir isso adicionando 0,1%. Aqui no caso de 1 litro, 1 grama de EDTA. O EDTA é um quelante de metais. Aí está pronta a nossa fórmula de álcool gel. Bem típico dessa época, e o meu ainda tem um aroma agradável de capim limão. Eu vou deixar esse álcool gel para ser embalado posteriormente. Não vou conseguir recuperar aqui, né? Perdi. Depois eu vou colocar um filme, né? Para proteger aqui e embalar. Vou identificar, fiz um rótulo provisório, tá? Coloquei aqui álcool gel 70%, né? Aroma de capim limão, conteúdo 1 litro, e a data de fabricação e o nome do manipulador. Isso aqui é um rótulo provisório. Posteriormente, vocês, né? A gente pode desenvolver um rótulo padronizado. E aí está feito o álcool gel, né? Se vocês quiserem ele mais espesso, é só subir o pH dele. Tá? O gel, quando ele fica mais espesso, às vezes ele fica mais pegajoso, né? O meu aqui, ele tem 0,8% de carbopal. Alguns no mercado têm 1%. Aí ele fica mais pegajoso, mas fica mais econômico. Né? E esse aqui, ele fica mais fluido, porque tem menos carbopal, eu deixei ele com o pH um pouco mais baixo do que o usual, exatamente para poder usar uma embalagem que possa ser dispensada por bomba. Né? Mas isso tudo é a critéria de quem manipula e desenvolve a forma. Feito o álcool gel, embalar e usar na época da pandemia. E aí